o lá dentro do curral tá tão bonitinha que a plantinha lá tá parecendo a coração ó o vizinho pegou o de lá ficou lá também a buritirana morreu o outro saindo folhinha já a e a mesa ficou do meio jeitinho que eu arrumei ó minha mamãe e olha que tanto que tá bonitinho em pé as coisas uau batata doce a chaninha cadê seu gatinho o cimento coloca vamos colocar